Salve galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Adriano TV Modbus Galera, estamos aqui novamente para fazer uma viagem Dessa vez aí com pedidos do nosso amigo Flogão Máfia Goiânia Pediu para estar fazendo uma linha saindo de Redenção até em Goiânia Ele pediu para fazer também com a empresa Marley A gente vai estar fazendo essa viagem, beleza? Estamos aqui com o Marco Polo G7 na versão 6x2, 1.200 Mercedes Para estar fazendo essa linha, beleza? Quero já mandar um abraço a todos os inscritos do canal Se você não é inscrito ainda no nosso canal Já vá se inscrevendo e deixando aquele like maroto E deixe seus comentários aí no vídeo também Porque é muito importante, beleza? Isso aí pessoal, horário das 15 horas e 30 minutos Saindo daqui de Redenção fazendo a linha até em Goiânia, beleza? Já vamos pegar aí um tempo de chuva pelo caminho É isso aí pessoal Vamos então já dar continuidade na nossa viagem Já começar aqui Já metendo o macho no busão E fazendo essa linha aí De Redenção até Goiânia, beleza? Já quero desejar a todos vocês Uma boa viagem Simbora! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pessoal. Já chegamos aqui no nosso destino, que é Goiânia, beleza? Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like maroto e se inscreve no nosso canal para não perder as novidades. Tudo relacionado ao mundo do ônibus, vídeos aí e também viagens virtuais, beleza? Vou ficando por aqui. Até os próximos vídeos que estão vindo por aí. Um grande abraço. Fique com Deus. Um beijo no coração, até lá e fui!